Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o sistema SCR, Cisbacen. Onde eu consulto, Leandro, este sistema, o SCR. Como que eu faço se eu perdi a minha senha? Como que eu consigo recuperar a minha senha novamente neste relatório do SCR? E é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muito pedido aqui no canal, muitas pessoas me mandando e-mail, perguntando aqui no YouTube que perdeu a senha do SCR e como que eu faço para consultar de novo pelo Banco Central uma vez que eu perdi a senha. E é assim que você vai conseguir pedir a sua nova senha através do sistema do Banco Central. Não existe a opção esqueci a minha senha, tá? Não existe essa opção esqueci a minha senha. A única forma de você conseguir acessar de novo o relatório ou pelo site ou pelo aplicativo do Banco Central, que é o BC mais perto, que é o Banco Central mais perto, tá? Você também pode fazer a consulta pelo aplicativo do celular BC mais perto. Já temos um vídeo mostrando isso para vocês, tá? E se você quiser consultar pelo site, então você terá que ter a sua senha e seus dados para fazer as consultas, tá? E de que forma, Leandro, então eu faço? Você precisa entrar no site do banco, capturar aquela chave que você pegou lá no site do seu banco, pode pegar qualquer banco, qualquer corretora, qualquer poupança, tá? Essa chave e digitar neste link que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Você já sabe, quem já está usando, sabe o site direitinho como que procede, né? Agora, se você esqueceu a senha, precisa fazer todos os passos, passo a passo de novo. Se você é iniciante, então temos um vídeo mostrando qual é o site, que é esse que eu vou deixar embaixo do vídeo também, tá? Agora, mostrando passo a passo é os vídeos que eu fiz anteriormente. Esqueceu a senha, precisa repazer tudo o que você fez novamente. É como pegar a chave do banco, digitar a chave, digitar os dados que pede no site do Banco Central, e assim você vai começar de novo a gerar uma nova senha. Não esqueça de anotar essa senha para você não ter que fazer tudo de novo, todas as vezes que você esqueceu a sua senha. Então anote em algum lugar aí seguro, para você não ter que ficar depois refazendo todo esse processo novamente, porque é moroso, né? Se estivesse lá e esquecia a senha, e o Banco Central mandasse uma chave, um link para refazer, era legal, mas por enquanto não é assim, até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao quadro As Rapidinhas do Alta Renda, referente, esqueci minha senha no Banco Central. Até o próximo vídeo, fique com Deus!